A VENTURA DA VIDA Há casados, há solteiros, ricos, miseráveis, de cabeça boa ou cheios de neuras. Há crianças nascendo e idosos e não idosos morrendo. Há pequirruxos chorando de fome e pedindo o peito da mãe. Há idosos passeando erraticamente pelos corredores de uma pensão de idosos, de uma casa de velhos. Há jovens estudando seriamente, preparando-se para passar num concurso. Há outros empurrando a vida para frente. Estudando nas faculdades públicas sem garra, perdendo o trem em fusarcas de muito poucos nobres. O trem da vida, é claro. Há filhos, crianças e jovens experimentando um aperto no peito porque seus pais se desentendem. E começam a perder a alegria de se encontrarem serena e belamente. E as crianças veem isso. Sofrem quando o armário do pai ou da mãe se esvazia e elas ficam com ele ou com ela. Há pessoas que dormem como uma pedra. Outras perdem ou perderam o sono. Passam horas acordados, madrugada dentro, tentando ler, rezar ou simplesmente rolando na cama. Há médicos e pessoal hospitalar que passaram a noite toda tentando salvar a vida de um rapaz acidentado no trânsito e que está entre a vida e a morte. Médicos e enfermeiras não param um instante. Tensão, atenção, injeções, transfusão de sangue, monitoramento do coração, competência, tenacidade. O rapaz morre. Médicos e enfermeiros se entreolham. Jogam numa cadeira da sala de descanso suas roupas e sofrem porque não puderam salvar uma vida. Meus amigos, nós fomos lançados na aventura da vida. Vivemos nosso mistério e o mistério dos outros. Eis aí. Grato por sua atenção e até um outro encontro querendo o Deus.